Os cabocos... Ok, cabocos! Oxalá chamou Oxalá chamou E já mandou buscar O caboclo da tema No seu joema Oxalá chamou Oxalá chamou E já mandou buscar O caboclo da tema No seu joema Vai Oxalá É o rei do mundo inteiro E já deu ordem Pra juema Manda seu capangueiro Manda, manda, é E acabou buscar O seu guerreiro Essa é a ordem do tema Oxalá chamou Oxalá chamou E já mandou buscar O caboclo da tema No seu joema Oxalá chamou Oxalá chamou E já mandou buscar O caboclo da tema O seu joema O seu joema Vai Oxalá É o rei do mundo inteiro Pois já deu ordem pra joema Oxalá chamou Oxalá chamou Oxalá chamou O seu joema Oxalá chamou Oxalá chamou Oxalá chamou E já mandou buscar Oxalá chamou O seu caboclo da tema O seu joema Oxalá chamou Oxalá chamou Oxalá chamou Oxalá chamou Oxalá chamou